O Céu Apagar E de olhão pra lua, matamos o seu pilar Por causa de fraco perdi o que tinha, me disse eu sei E será que por isso perdi minha família, mas me vinguei E dessa forma a raconte morreu, pra não ser fraco mais nenhuma vez No cair da noite que apareceu, um outro periódico Eu perdi tudo por gente pra que igual vocês Sua força é limitada, não de tudo de uma vez Tá longe do ser mais forte, por isso eu te proponho Largue sua humanidade e se torne um demônio Eu não tô fugindo de ti, eu tô fugindo do sol Então não insulte a mim, agora viverei em prol De acabar com você, tá girou Me mostre o quanto você melhorou Pilar da água, sua calmaria Não pode tirar a minha vida E medo mais forte de vocês Não tem chance de encontrar com a lua superior fez Veja nesses olhos que presenciaram episódios Tudo por causa do ódio no fim Sempre me botaram no pódio por acharem tão simplório Que os deuses falam e eu posso ouvir Se Deus existe, amém Deixa seu morte chegar Forma de arco-oim Pare pra admirar Acho que eu decidi Vire um demônio Lá de sonhos Pensei junto a mim Então Piscar o seu nome na lista Melhor fugir Porque vai ter banquete de Hashira Que a lua apareça Eu não vou abrir borboleta Você vai me coxar a morte Então você veio pra se vingar Como era o mesmo nome Estamos forçando pra lembrar Que a lua apareça Eu tento Só não se esqueça A noite vai chegar Quando a noite mar Vem escurar Caio e o céu apagar E se olhe pra lua Matamos o seu pilar So I wanted to Confiar Que os deuses Vem se eu apagar Run away Run away Run away Run away Run away E que mais ouça Inveja Você tirou Tudo de mim Vem Pra ser mais forte Eu me tornei um E Cão de um Cão de um Cão de um Se você for o Sol Nascer em A rua O puro Vou ester em Cada pilar Vento, neve ou pedra Pra todos Não vai sobrar nenhum Não deixe-se contra mim Rula superior Bro Caio e o céu apagar É de olhe Pelo ar Matamos o seu pilar Tracos Vai terminar O inferno Cogilante Comecei a rezar Quando a lua Aparecer Run away Run away Run away Run away E que mais ouça A lua É de olhe E que mais ouça É de olhe É de olhe É de olhe É de olhe A lua É de olhe Obrigado.